Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2, Goodby Despair. No episódio anterior, nós terminamos a nossa investigação para descobrir quem foi o assassino do Biakura. E adivinha só, nós não temos a menor pista. Então, nós vamos começar a trial vindo pra cá, Monte Monokuma. Eu sei que isso é referência ao Monte Rushmon e não ao coisa de Hokage. Foi só uma piada, tá legal? Hey, que diabos de montanha é essa? De onde ela veio? Isso não importa. Quero saber como eles fizeram uma montanha em forma de Monokuma. Deve ter dado trabalho. Essa história pode até ser verdade, afinal. Pode haver uma enorme organização envolvida em tudo isso. Quer dizer que era aquilo que o Biakura tinha dito antes? Poxa, Biakura. Ainda precisávamos de seu conhecimento. Ainda não acredito que ele está morto. Ai, meu Deus. Eu não consigo dublar isso. Eu não sei. Eu ponho algodão na minha boca. Antioque? O que? O que se eu congando e eu fui rico? Agora que você mencionou, parece que eles ainda não chegaram. Ah, eu já sei. Eles devem ter fugido. Só se for por cima do meu cadáver. Até parece que eu vou deixar alguém fugir. Só pra vocês saberem. Olha só. Arrastei esse estressadinho pra cá. Eu tô falando. Me solta, caralho. Ei, se você partir pra violência, eu vou ser um urso mau e devorar sua cabecinha. Ei, fui rico. O que você estava fazendo esse tempo todo? Nada. Realmente eu não estava fazendo nada. Eu estava de boa no meu quarto quando de repente eu ouvi que aquele chupeta de baleia foi morto. Quando eu falo assim no biaco. Quem é que se importa com isso? Ora, como você pode falar algo tão desprezível? Fizemos o nosso melhor pra investigar esse assassinato. Mesmo não querendo, apenas para sobreviver. Mahiro, já é o suficiente. E você também, fui rico? Calma. Seu pau no cu. Parece que vamos ter que esperar o Gundam agora, não é? Eu estou bem aqui. Lembrem-se bem disso. Um mago nunca se atrasa. Kani ou Ari. Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Ou depois do almoço. O quê? Ah, pera. Parece que você também notou. Ele tá com um brinco. Ele conseguiu. Bom trabalho, galera. Se é isso mesmo, então. Eu tenho certeza. Tá bom agora que todos estão aqui. Vamos pegar a entrada secreta para o Class Trial. Eu quase disse o campo do julgamento. Por favor, esperem um segundo. Fred, meu nome. O que você tá fazendo aqui? Ninguém chamou você. Eu. Eu. Hã? Você quer participar? Você quer saber o quão impotente você seria durante a Class Trial? Você é mais masoquista do que eu imaginava. Ah, bem. Eu sou o irmãozão que cuida da sua maninha. Eu vou permitir a sua participação especial. Ah, obrigada, irmãozão. Seja lá. Vem adiante. Esperar por vocês, então. Andem logo. Ele nos disse. Aí, mas... Como chegaremos lá? Eu não vejo portas ou... Veículos. Ele mencionou algo sobre uma entrada secreta, não é? Entrada secreta? Onde será que tem... Ah, olha! Tem uma coisa para interagir bem nessa cabeça. Wait. Holy shit. A pedra se mexe. O que é isso? O algo está tremendo. Isso é perigoso. Pessoal, se abaixem. Ai, meu Deus. What the fuck? Ué! Meu, essa foi a escada rolante mais bugada que eu já vi na minha vida. What the hell? O que é isso? Será que ele está nos dizendo para entrar? Uma aura tão suspeita. Mesmo o elefante carmesim de aço mega-zis está tremendo de medo. Uau! Isso é tão suspeito. Caramba, foi mal. Sei lá o que eu fiz no passado, mas perdão. Me tira dessa ancurada aí, por favor. Não vai funcionar, cara. Ei, por que estamos aqui? Digo, nada disso é real mesmo. Nem mesmo, remotamente. Não dá. De jeito nenhum que a gente vai encontrar o assassino. Reclamar não vai nos levar a lugar nenhum. Se você é realmente um homem, então aja como um, pelo amor de Deus. Chegamos até aqui. Não temos escolha não ser ir em frente. Você está certa. Não há nenhum lugar para correr. Precisamos fazer isso. Se essa é a decisão de todos, então eu vou seguir vocês. Se isso fosse um jogo, ele teria uma dificuldade de nível muito alto. Vamos fazer o nosso melhor para zerar o jogo. Tremendo de medo e nervosismo, levantei hesitantemente meus pés e pisei na escada rolante. Eu não vou mais pensar. Se eu pensar, eu vou fugir. Tudo o que eu podia fazer foi olhar para cima intensamente. Enquanto a escada rolante me levava. E quando cada um de nós entrou no monte Monokuma. Meu Deus. Ué. O que é que... Nossa, eu achei que ele fosse disparar. Ah, ok. É só um elevador. Isso é... Um elevador. Entendi. Esse monte inteiro é um elevador. Entendi. Mais uma vez, o Monokuma está fazendo o que ele quer. No entanto, se ele chegou tão longe e fez algo como isso, eu não acho que ele esteja brincando. Mesmo assim, estamos descendo demais. É, você tem razão. Eu ouvi um som de vibração inquietante dentro da minha cabeça. E logo que percebi, era o som dos meus dentes. Tudo o que eu pude fazer foi pressionar meus lábios com força para que ninguém ouvisse. Eu estou tentando fazer isso agora dos lábios. Não parece funcionar. Acho que não funciona. Lá estávamos. Escutando ruídos desagradáveis enquanto o elevador descia para cada vez mais fundo na terra. Algum tempo passou antes do elevador finalmente terminar de descer. E então, a porta do elevador se abriu lentamente. Olha só pra isso. Ok? Bem-vindos! Esse é o campo da Clash Trial. Vocês gostaram? É um lugar especial que irá decidir o seu destino. O que você está fazendo? O que diabos ele está pensando? Trancando-nos em um lugar como esse? Você está louco? Não briga comigo, seu idiota! Reclame o quanto quiser. Eu já estou acostumado. Anda, vá! Está desperdiçando seu tempo e energia. Aprece-se e vão para onde seus nomes estão escritos. Parece que todo mundo sabe. Mesmo se tentarmos resistir, não vai mudar nada. Assim como o Monaco me ordenou, caminhamos em direção aos locais onde fomos designados. A partir de agora, precisamos descobrir quem matou o Byakuya. Um super colegial herdeiro. Byakuya Togami. Ele foi muito crítico, arrogante e condescente. Condescendente, essa é a palavra. Mas, ele também teve um forte senso de responsabilidade. Quando ficamos em pânico, ele aceitou seu papel como líder e tentou o seu melhor para nos manter juntos. Um cara como ele. Foi assassinado. Holy shit! Caramba! A pessoa que fez isso é um de nós. Mano, isso é irado. Não consigo acreditar. Não há como acreditar. Mas, se é realmente verdade. Então, precisamos descobrir. Por qualquer meio possível. Porque, é o único jeito. Uma maneira de sobreviver. Ao menos que sacrifiquemos o assassino. E então, as cortinas para a primeira class trial estavam prestes a se abrir. Esse julgamento que ameaçava a vida com a esperança e o desespero. Acabou de começar. E vamos nós! Agora, vamos começar com uma simples explanação de uma classe de trabalho. Na classe de trabalho, você vai apresentar suas arguments para o que 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 é. Se você vota bem, então apenas o negro vai receber o julgamento. Mas se você escolhe o outro lado, eu vou pôr a ninguém que o 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 que é. E esse person vai ganhar o direito de sair desta ilha. S-Such a cruel rule! Before we begin, I'd like to confirm one thing. Is there really a killer among us? Most definitely! There's no doubt that the Blackened is lurking among you! Such a sad state of affairs, isn't it? By the way, this class trial is gonna be 100% fair, so there's no need to worry. I'm the type who hates favoritism and prejudice. Well, not as much as I hate Monami, of course. You hate me that much? You hate me that much? What the hell is that? Now, let's begin! You're telling us to begin, but what are we supposed to do? No complaining, let's just settle this with our fists. Were you even listening to the rules? Didn't that Bianca, you bastard, get killed in the dining hall? Huh? Everyone there is a fucking suspect. Yeah, yeah, what you're really trying to say is that you're not the killer, right? No shit. You guys went off on your own and started killing each other. This has nothing to do with me. Huh? What does that mean? Anyway, why don't we try talking about the most pressing issue on our minds? Huh? The most pressing issue on our minds? Where we found the body? It's very strange to find a body underneath the table. Then, let's start with that mystery. Ok. Que mistério. A razão pela qual o Bianca foi encontrado debaixo da mesa do jantar. Podemos começar com isso, mas em última análise precisamos descobrir quem o assassinou. Mister Óbvio. Se não pudermos fazer isso... Bye bye pra todos nós! Pensar em si é uma perda de tempo. Temos que fazer isso. Não importa o que aconteça. É! Vamo lá! Ok. Primeiro time. É sério o nome? Eu nem me lembro mais. Enfim. Faca, lacuna da tábua no chão e sangue debaixo da mesa. Tá legal. Essa vai ser fácil, eu acho. Ok. Só tô me adaptando com os controles. Certo. Esse corpo estava debaixo da mesa. Que bom que eu não tô traduzindo isso, cara. Muito bom que eu não tô traduzindo isso, cara. Depois do diabo. Depois do que o assassinato matou a Biapia... Provavelmente mudaram o corpo lá. Ahm... Hum... Lindo! Obviamente, por esconder o corpo... Ele tentou encontrar uma descobrição. O que o Soder disse estava errado! O que o Soder disse estava errado! Era a única coisa que eu tinha. Era a única coisa que eu tinha que responder. Wtf, esse foi nível 1 e eu... E eu não percebi de cara. O que ele acabou de dizer foi estranho. O Soder disse que não tudo que ele... Sim! O Soder disse que... Que ele foi arrastado até debaixo da mesa, mas... Isso é impossível, porque tinha sangue debaixo da mesa. Isso é impossível, porque tinha sangue debaixo da mesa. Isso tá errado! Isso tá errado! Não, isso tá errado! Não... Eu não acho que o Soder movia o corpo. Hã? Por que? Eu tento lembrar o que o corpo parecia quando ele o encontrou debaixo da mesa. Não tinha sangue pelo caminho, só debaixo da mesa. Não tinha sangue pelo caminho, só debaixo da mesa. Hã? Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo o seu ponto. Hã? E aqui eu pensei que eu tinha uma ideia geniosa. Hã? Muito ruim que você é tão estúpida, assustada e inapopulada. Sua vida é sem significado. Eu juro. Eu quero muito que você seja assassino só pra você morrer, garota. Mas é, Soder. Você poderia ter pensado um pouco mais. Mas é, Soder. Você poderia ter pensado um pouco mais. Mas se o assassinato não movia o corpo, por que ele estava debaixo da mesa? Yakuya provavelmente foi morto debaixo debaixo da mesa. Exatamente. Ele encontrou seu corpo debaixo da mesa. Hã? Isso faz sentido, mas... Por que ele estava debaixo da mesa? Obviamente ele estava escondido, então ele poderia nos surpreender. Esse cara sempre era um grande brincadeira. O que? A cara, não estamos falando do mesmo biajo? O que ele era? Você realmente não podia saber qual tipo de pessoa ele era? Talvez ele panique durante o desférito e saiu debaixo da mesa. É um desférito, não um desférito. Só porque o poder saiu, não significa que ele saiu debaixo da mesa. A razão por que... Provavelmente está conectado com o que o Byakuya estava fazendo durante a festa. Não você acha? Provavelmente... Ah... Agora você me pegou. O que ele estava fazendo durante a festa? Caixa de Duralumin... Não. Talvez... A carta? Ele só estava na... Ele só fez essa festa por causa dessa carta que ele recebeu, então só pode ser isso, não é? Ahn... Diz que sim... Não? What the fuck? Crap! Pera, você não é a carta então... Por que mais ele... Estaria na festa? Será que o phrasing está meio errado nessa frase? O phrasing da frase... Ahn... Tá legal... Talvez... Não... Isso não é possível... Não faz sentido... Ah... Ah... O texto do ebook... Não, mas eu quero ler o texto do ebook... Não! Eu não queria ter... Eu juro que eu não queria ter usado ele, eu só queria ter lido o texto do ebook... Mas acho que já lembro o que que era... Enfim... Ahn... Tá... O que raio seria? Por que ele estaria... Meu Deus, eu estou fazendo muito feio aqui... Não estou... Ahn... O óculos de visão noturna talvez... Ele... Garantia... Garantia de que estava debaixo da... Ahn... A faca? Talvez se for... Não... Eu acho que é o óculos de visão noturna... Eu não quero... Errar mais uma vez e passar... Passar vergonha na frente de vocês, mas... Talvez... A caixa de hidrolumínio seja onde estava o óculos... Então ele estava com a caixa de hidrolumínio desde o início da festa... Ah, eu não acredito, cara! Tá legal... Talvez eu tenha interpretado errado e... Seja a faca... Nossa! First try! Finalmente! Eu achei que ele estaria na festa... Mas o motivo pelo qual ele estava debaixo da mesa... Que era a faca... Não o motivo pelo qual ele estava na festa... Oh! Você quer dizer aquela coisa... Que obviamente se chama... Eu sou a arma de suicídio! A gente provavelmente percebeu que a caixa estava escutada lá... Então, em ordem de conseguir ele... Ele estava debaixo da mesa... Ahm... Mas como que ele viu que a faca estava lá naquela escuridão... Ahm... Mas como que ele viu que a faca estava lá naquela escuridão... Mas como ele percebeu que havia uma escuridão na mesa? Se ele sabia antes... Ele provavelmente teria feito algo sobre isso antes da escuridão, certo? Wtf? Então... Em vez de saber sobre isso antes... Ahm... Talvez ele o viu certo naquele momento... Tipo... Por exemplo... Ele pode ter visto alguém... Tentando tirar a caixa de fora da mesa... Não... Isso não é possível... O que? Você parece mais confiante sobre isso... Claro... Eu tenho provas de me abrigir... Você tem? Uhuhuhuhu... Isso é quase como... Um teste real! Um teste real! Eu gostei do que a Tiaki falou... Ah... Tá... Tá... Eu vou cortar... Certo... Então... A PECO disse que era impossível que ele estivesse... Interferindo alguma coisa... Com aquela... Com aquela faca, mas... Eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei como... Eu acho que eu sei como... Contra argumentar com isso... Contra argumentar com isso... Isso parece correto... Se isso é o caso... Aqui... Aham... Sem mais... Mas ele tinha... É claro que ele podia! Ele tinha os óculos de visão noturna! Hã... Não... O Yakuya era provavelmente... O único que era capaz de ver... No escuro... Por que você disse isso? Ele estava usando... Esses gólogos de noite... Que nós encontramos... Na mesa... Ele poderia ter visto... O que estava acontecendo... Então... Você estava dizendo que... O Yakuya era... Que usava essas gólogos de noite... Eu não tenho dúvidas... Isso parece ser o caso... O que? O que? O que? A... Alô? Ah... Produção? Como assim? A outra forma? Seria? O que? O que? O que? O que? Ah, meu Deus! O que? O que? O que? se não fosse pelos óculos, ele tava do outro lado da sala se você apenas usa comensos, o killer obviamente usa essas góbulas de noite não, não foi não foi, cala a boca ok, isso foi fácil porque se eles usam góbulas de noite eles podem fazer o que o Byakuya, mesmo em um doping na realidade, então essas góbulas foram planejadas o killer levou-as para a equipe de trabalho não, a droga, calma se você apenas usa comensos o killer obviamente usa esses góbulas, que tem que ser não, não tem essa de bom senso os óculos com certeza foram planejados antes pelo Byakuya porque se eles usam góbulas de góbulas de noite eles poderiam matar o Byakuya, mesmo em um doping e na realidade, isso é o que aconteceu o killer levou-as para um planeta e o killer levou-as para a equipe de trabalho calma eu tô fazendo alguma coisa errada eu li o tutorial, porque que ai meu Deus porque se eles usam góbulas de noite pera eu tô fazendo tudo errado, desde o inicio ok, calma não, não, não e agora? toma isso, Mahiro eu tinha que selecionar ai meu Deus sim ele tinha aquilo na caixa meu Deus, eu sou um grande detetive nós podemos assumir que as góbulas de noite de noite foram mantidas dentro da caixa de Duralumin também sim eu disse, assumir Ibuki nunca usa uma língua tão inteligente mas, o Byakuya era o único que poderia ter tirado as góbulas de noite de noite fora da caixa desde que ele estava levando-as em um lugar antes da escravidão no primeiro lugar é o único que é 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 quando você coloca assim isso faz sentido então, era aquele góbulo dentro da caixa também? se tivesse góbulas de noite de noite não seria estranho para que um góbulo estaria também não é possível, cara que você é assim não é possível a faca veio da maleta de hidrolumina junto com os óculos de visão noturna não isso não é possível a faca estava escondida na sala de jantar antes do mês da festa começar eu devia ser capaz de provar isso por causa da fita adesiva ela estava com a mesma tinta que estava na faca tem um góbulo não é possível não é possível não é possível não é possível ele não previu nada Nagito você acha assim também? não é, Hajime? sim o Miyako provavelmente sabia que havia possibilidade de de um assassinato ocorrer por causa da carta que ele recebeu isso era óbvio por que o Nagito não falou logo de cara? eu posso provar com isso todo mundo todo mundo pode por favor você pode olhar por isso? cuidado o primeiro assassinato será essa noite alguém definitivamente matará alguém o que o diabo é isso? Hajime e eu encontramos isso no Miyako ele parece uma letra que alguém enviou então quem é alguém? ninguém além do Monokuma escreve uma letra maldita assim era eu? é é claro as onlyas que eu falo são mentiras mentiras essas são mentiras mentiras não importa quem escreveu ainda então Miyako se tornou paranoia por causa dessa letra provavelmente decidiu fazer uma festa por causa da letra o que você quer dizer? por que 集ando todos em um lugar ele tentou criar uma situação onde todos podiam botar no outro em fazer ele tentou colocar a letra na situação em que eles não poderiam atirar mas a letra talvez tenha sido um pouco de uma perda de uma luta que ele foi determinado não deixar nenhum de nós morrer eu não não tomo esse risco com um forte sensível de responsabilidade eu não não acredito que a letra era legitimidade ah ele deveria nos dê que ele recebeu uma letra tremenda se tivesse nós nos panificado Yakuya provavelmente conhece isso também então ele tentou fazer algo sobre isso sem dizer alguém? Sim, um forte sentimento de responsabilidade que o nosso líder tem que fazer. Desculpa com esse sucesso! Quem do diabo escreveu essa letra? Bem, obviamente, o matador. Já tem o suficiente! Mostra-se, você cão! Se as mulheres virem em frente, eles nunca teriam cometido um suicídio no primeiro lugar. Ah, me desculpe. Posso dizer algo, por favor? O que é isso, Sônia? Eu me desculpe de voltar a esse tema, mas... Eu apenas percebi algo sobre as góglulas de noite. Se o Byakuya estivesse usando essas góglulas, como o matador conseguiu navegar no escuro? Certo. Eles não poderiam ver nada sem as góglulas de noite. Mas se o matador tinha as góglulas quando pegavam o cinto, então como o Byakuya vê-las? Mesmo se a faca forçasse algum tipo de marca, seria difícil vê-la nessa escuro. Ah, a faca tinha uma marcação. Mas não para encontrar ela em qualquer lugar, apenas debaixo da mesa. A tinta é brilhante! Ah, pera, mas isso ainda não responde como... O que foi a marca? Com isso, você poderá pegar o cinto, mesmo na escuro. E agora, em cima, o cinto foi encontrado debaixo da mesa. Ah... E a tinta é brilhante na parte do cinto foi marcada com a pintura, certo? Isso significa que o matador os pintou? Eu não tenho dúvidas disso. Ah, adivinha só? Ele sabia, Mahiru! What the hell? Eles tinham que ter já conhecido. É por isso que eles usaram a pintura como marca. O que significa? Quem que estabeleceu o apagão é o matador! A questão é... A questão é... Eu não acho que foi um apagão. Eu não vou contar, porque se eu tiver certo, vai ser spoiler. Isso se abençoe. O matador é quem estava no ofício com o cinto. O que significa que você... É você! Peko, Pekoyama! Peko, matou o pobre Byakuya? Não! A ilha não é grande para dois pés de 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 pés. O que é que você não tem? Ah, acho que ela não. Como você pode acreditar em ela tão facilmente? Eu acho que com a altura da Peko, não acho que ela poderá chegar ao circuito de pés de pés de pés de pés de pés. Eu não me importo de uma técnica como essa. A Peko é a pessoa que tirou o pés de 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 pés. Não podemos assumir isso assim tão fácil. Foi isso que realmente aconteceu? Eu acho que não. Tá legal, eu tenho que provar que não foi a Peko. E eu posso concordar com o argumento dela então. Testemunho do trateiro, testemunho da Shack, testemunho do Nakomaru. Ok, vamo lá. Espera! Ela poderia ter causado o blackout em qualquer momento! Isso é impossível. Hã? Por que é impossível? Porque eu não estava no ofício. Não estava até o blackout. O que aconteceu com a sua guarda, June? Desculpa. Oh, você estava no ofício? Ela estava claramente desesperada. Você! Não! Meu Deus, eu não acredito que ela não estava desde o início! Isso só pode significar uma coisa! Ai, Peko, não! Eu não acredito! Ai, eu não queria ser quem fosse revelar isso! Ela poderia ter causado o blackout em qualquer momento! Isso é impossível! Hã? Por que é impossível? Porque ela não estava no escritório. Ela não estava no escritório. Ela não estava no banheiro! Eu concordo com isso! Esse tempo inteiro! Ai, Peko, não! Bem, acho que o Peko está dizendo a verdade. Hum, não diga-me que você está se machucando com o Peko! Hã? Talvez! Não tem nada a ver com o Peko! 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 Exatamente, cara! Eu estava tentando usar o banheiro! Mas essa desgraça de porta eu não abri! É verdade! Alguém estava ocupando o banheiro por um tempo muito tempo, brevemente depois que a festa começou. E finalmente foi liberado, depois que o corpo de Byakuya foi descobrido. Ah! Então a pessoa que estava no banheiro durante todo o tempo foi realmente... E alguém mais além do Peko estava no banheiro depois que a festa começou, certo? Entendi! Então não tem jeito que alguém mais poderia ter se machucado no banheiro além do Peko! Eu... Eu acho que isso seria... verdade. Você se machucou no banheiro? Você deveria ter dito antes! Não estava se... Não estava se... Não estava se... Não estava se... É! Ela veio... Você se levou na pedra por tanto tempo? Não há dúvida! Mãe! Hahahaha! Hahahaha! Não estava se divertindo! Não estava se divertindo! Não estava se divertindo! Ela estava se divertindo! Eu não acreditava! Hahahaha! Eu me desculpe. É tudo bem. Como é que... Nós paramos de falar sobre isso e vamos continuar a outra coisa? Por que é isso? O cheiro não foi tão forte. Eu usei o bairro depois de você. Você pode confiar em mim. Eu disse que é tudo bem. Mas ainda, você estava no bairro durante muito tempo. Você trouxe comida ou algo? Quando eu entrou na oficina... Eu senti uma espécie de dor no meu sangue. Por causa disso... Eu não consegui sair do bairro. Mesmo quando... O que aconteceu? Ei, como se sentiu para fazer o negócio na escuridão? Você... Não, não. Estou emocionada? Não, não, não. Obrigada, Rájmi. Obrigada, Rájmi. Eu acho que não. Você não... Você, Clips? Se não todo mundo teria ficado assim. Se não todo mundo teria ficado assim. Não faz sentido isso pro Henrico. Você não estava na festa, então você não sabe o quanto que a Akane e o Biako iam comeram. Tá, o Biako ele poderia ter... É. Mas a Akane comeu pra caramba, então... É, se fosse... Envenenamento de comida eu acho que... Todo mundo ficaria daquele jeito, igual... A Peco. Eu sei. Isso poderia ter acontecido. Oi, você também? A questão é se a dor de barriga da Peco foi uma coincidência ou se alguém intencionalmente causou isso. Dependendo da resposta, o rumo desse julgamento pode mudar radicalmente. Eu não lembro de comer algo estranho. Agora que você mencionou isso... Você trouxe comida para o ofício, certo? Só um pouco da sala de alcançamento. Talvez haverá alguns laxativos nisso, não você acha? Não, eu não acho. Taro Taro cozinhou a comida, é tão desespero. Eu não faria nada assim. É, eu acredito em você. É, eu acredito em você. Eu não sei, eu nunca provei mais. Deve ser ruim mesmo. A questão é se a dor da barriga da Peco foi uma coincidência... Ai, ok. Eu acho que sei o que é, que eu tenho que contradizir. Eu acho que sei o que é, que eu tenho que contradizir. Eu só espero que seja com essa Truth Bullet. Não, eu não acho. Isso está errado. Não, não é impossível que os laxativos tenham perdido a comida na sala de alcançamento. Porque a Peco não era a única que comia aquela comida. A Kani também comia algumas delas. Se a comida tinha laxativos nisso, eu tenho certeza que a Kani teria problemas de sangue também. Eu me sinto totalmente bem. Como eu disse, os pratos são inocentes. Não vá fazer acusações estranhas. Eu me desculpe por causar uma desculpa. Para você, a Heiko deveria me desculpar, não para você. Ele é o que fez a acusação de laxativos. O que diabos disse? O que diabos disse? O que diabos disse? Por favor. Mas vamos apenas descer com o estômago da Peco como uma coincidência. E voltar a discutir com a desculpa. Sim, sim. Nós já sabemos que você morra, você não tem que nos dizer. Caramba, cara. Eu quero muito que você morra agora, nesse exato momento. Você não vai te tacar numa lixeira. O assassinato aconteceu durante o apagão. Então o apagão em si é o que realmente te importa. Então precisamos deixar claro como que esse apagão aconteceu. Quem tirou o apagão e como eles o fizeram? Se você não pode responder, eu vou te botar na cabeça. Eles tiraram uma estômago e acertaram? Talvez eles usaram o controle remoto? Eu acho que sei o que é... Isso vai totalmente contra a minha teoria, mas... Eles teriam temperado com a suporte de energia e transmitentes. Ou talvez eles causaram uma pesquisa de energia? Sim, eu acho que é isso. Aqueles ferros de passar, eles só estavam lá para puxar mais energia. É assim como a minha teoria disse. O apagão foi causado por uma pesquisa de energia. Claro que isso não é uma coincidência. Alguém foi causada por uma pesquisa de energia. Que é por isso que esses três erros foram arrangados para causar o apagão. É, eu acho que sim. É o que faz mais sentido, para ser sincero. O que eu tinha pensado é que o apagão foi na verdade feito manualmente só na sala de jantar. Eu imagino isso por causa do barulho do ar condicionado. Aquele bip que nós ouvimos bem antes de ter apagado tudo. Eu acreditava que aquilo era o ar sendo desligado manualmente. Mas na verdade aquele era o barulho do ar sendo ligado. O que puxaria mais energia. Foi esse o meu raciocínio. Então, na verdade o caso é que o ar condicionado foi ligado junto com os ferros para puxar energia. E não desligado manualmente. Já que o assassino não teria acesso aos disjuntores porque a PECO estaria em teoria no escritório. Eu não sei se deu para entender, mas... É... Eu confundi. Eu não tinha como eu saber se o ar condicionado ia ligar ou desligar quando o timer tivesse as onze e meia. Então, por deixar esses ar condicionados no escritório, eles delíbramente causaram uma surda de poder. É... Parece que isso é como o assassinado causou o desligado. Estou com medo! O que? O que? Você diz que os ar condicionados no escritório foram usados para provocar o ar condicionado? Isso é inexcusável! Ah, meu Deus! É hora do duelo! É hora do duelo! Ah, mago e negro! Ah, tá legal, calma. É hora do duelo! É hora do duelo! É hora do duelo! Não, eles usaram o temporizador do ar condicionado. Não, eles usaram o temporizador do ar condicionado. Não, eles usaram o temporizador do ar condicionado. Não! Ah, meu Deus! Eu errei! Droga, eu não acredito! Como eu errei isso? O que você disse? O ativador do ar condicionado foi quando os ar condicionados no escritório e no escritório clicaram. Os ar condicionados! Os timers para ambos os ar condicionados foram sete a 11h30. 11h30. O Sr. Ham Ham também morreu naquela época! Eu digo, quando os timers ativaram os ar condicionados, o breaker foi desligado e causou um desligamento. Mas sim! Eu entendo! Indubitavelmente! Indubitavelmente? Provavelmente, eu vou ver a usagem de energia de energia do velho em avanço. E usar os arros para quase baixar isso. Mas, uma vez que eles ajustaram os timers do ar condicionado, eles precisavam esperar até que eles começassem em sua própria. Se assim, mesmo se o Peckle fosse no ofício, ainda seria possível causar um desligamento. Indubitamente! 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 Miss Sonia! Não você também! Estou me apropriando do vocabulário das pessoas da cidade! O que? O que? O que? O que? Você pode dizer? Se eu morreria tão poucas vezes, eu poderia realmente ficar morta, sabe? Não? O que? 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 O que... Não. Não. Não é melhor ser morto por me matar outros? Isso não significa... Você está dizendo que todos deveríamos desistir e morrer? Nagito, definitivamente há algo errado com você. Vocês só pensam que há algo errado comigo, porque há algo errado com você. Hã? Suspectando um outro assim... Não há jeito que esse comportamento é saudável. Vamos parar isso já. Não temos que descobrir quem é o atleta. Eu não posso mais aceitar isso. Eu não quero fazer isso com meus amigos. Eu não quero fazer isso também. Eu também. Por favor, já me levam para casa. Eu quero ir para casa e comer amigas. Parabéns. Se todo mundo actuar assim... Eu... Eu vou... Todo mundo calma. Nós somos todos amigos, não é? Não há jeito de um amigo me matar outro. Parabéns. Então, por que a Yakuya desapareceu? Quem se importa. Nós já nos desistimos. Não há segura que eles levam ao assassinato também. Não há segura que levaram ao assassinato. Não há uma única coisa. O que? O que está errado? Acho que... Você disse algo? Ah, já encontramos uma clima que poderia apoiar a quem o matou. Você sabe quem é o matou? O matou? Eu não sei. Mas nós temos uma clima sobre uma pessoa desesperada. Eu acho que... Fala! Por favor, fala! Então, quer me dizer... O que é essa clima que você está falando? Primeiro de tudo, vamos pensar em como a clima foi capaz de apoiar o matouro durante o blackout. Nós não já descobrimos isso? Eles usam a pintura de brilho como uma marca. Não, não é isso. Eu quero dizer antes disso. Ela está perguntando como um assassino chegou perto dessa mesa. Mesmo se fosse pegar a faca confiando no brilho da pintura a fim de fazer isso, ele precisaria chegar perto daquela mesa enquanto ele estava tudo escuro. Vamos tentar examinar essa situação. O diagrama do meu Yuru pode ser usado aqui. O diagrama de onde todos estavam estando antes do blackout, certo? Hum... Aqui está! Quem é o assassino e como ele foi capaz de se mover até a mesa no escuro? Isso mostra claramente nesse diagrama. Primeiro, precisamos discutir como o assassino conseguiu ir para aquela mesa no escuro. O assassino provavelmente usou alguma coisa para ajudá-lo a se mover no escuro. Selecionou um local... Ahn... O que que... Não, a tinta não... Espera... É óbvio! Nossa, eu não acredito! Esse tempo todo! Aquele abajur! O assassino deve ter usado o cabo de alimento para se mover para aquela mesa no escuro. Ele estava lá propositalmente! O cabo de alimento? Eu espero que você não quer dizer que eles acessem uma luz ou algo. Não, Nagito! Não se faça! Há um bloqueio. Não há uma maneira que o assassino poderia ter usado o cabo de alimento. Ele não precisava acendê-lo. O assassino deve ter usado algo diferente. E só pode ter sido o cabo de alimentação! Eu posso provar isso com isso! Isso é genial! Não! Eles não turnaram o cabo de alimento. Eles usaram o cabo de alimento. Eles usaram o cabo de alimento. O cabo de alimento? Eles poderiam ter sentado o caminho para aquela mesa usando o cabo de alimento, certo? Por isso. O killer estava capaz de se mover para a mesa. Eles usaram a pintura para encontrar o cacete. E... Há apenas uma pessoa aqui que poderia ter feito isso. Ahn... A única pessoa aqui... Que possivelmente poderia ter feito isso... Era a pessoa que estava ao nosso lado o tempo inteiro. Aquele que nós não esperávamos por um segundo sequer que pudesse ter cometido um assassinato! Nagito Comaeda! Foi você que armou isso tudo, não foi?! Você é a única pessoa! Eu não acredito! Nagito Comaeda! Foi você, não é? Eu? Não! Pessoal de todos os posições antes da escada... A única pessoa que estava perto da corda de poder era você! Que quer dizer... A única pessoa que poderia sentir a caminho da mesa usando a corda de poder era... Nagito! Isso é apenas uma coincidência! Você teve uma chance, não é? A chance de esconder a faca debaixo da mesa seria quando ele estivesse limpando aquela sala. Nagito, você não estava limpiando a sala de ensino toda a manhã? Se isso, você teria que ter uma chance de esconder a faca. Isso é... Você está facturando a corda de poder e o tempo que você passou a limpar. Você é o único que poderia ter feito isso. Seria? Isso é tudo apenas uma coincidência! A GAME COINCIDENCE! Se fosse apenas uma coincidência, seria tudo bem. Mas quando é uma hora depois de outra... Eu perguntei... É algo assim mesmo possível? Pode ser? Você deu-se-se-credi-credi-credi-credi-credi-credi-credi-credi-credi-credi-credi-credi? Agora que você mencionou... Nagito preparou o desenho para escolher quem saiu a sala de ensino. Então, você está 크ando o horário? P 대신, não é? Eu não acredito que você se omitou para soltar o horário de ensino, não é? Eu acho que ele não precisava, Mahiru. Porque no fim das contas ele... Cara, isso é genial. Ai, meu Deus, Nacto. Por quê? Eu não sei se você é o matador ou não, mas... regardless, isso provoca que você está suspicioso, certo? Não, não, não... Seu caso é o caso. Aquele estrangeiro que você fez antes, isso foi parte do seu plano também. O que é que eu estou do lado desse cara? O que é que eu estou do lado desse cara? E eu tento escutar o fato de que você fez isso, não é, você? Bem, já admitiu isso! Ah, que tu fala alguma coisa, fala de uma vez! Ah, que tu fala alguma coisa, fala de uma vez! Ah, que tu fala alguma coisa, fala de uma vez! E, francamente, eu não quero acreditar nisso também. Nós investigamos isso juntos. Você é tão gentil. Eu não posso acreditar que você é o que matou a Byakuya. Desembucha, Nagito! Nagito, diga algo! Oh! Não! Não! Sem chances! Por favor! Tudo menos! Não! What the fuck?! Não! Não, não, não! Não, eu não acredito! Os Ultimates estão trabalhando juntos para combater o desespero da morte de seus amigos! Ah! Que maravilha! Que maravilha! É! Hã? Eu não acredito! Como é que... Meu Deus! Esse... Esses olhos... Naquele momento... Os olhos do Nagito... A escuridão em seus olhos brilhavam... Como se camadas sobre camadas de escuridão se dobrassem... Como se a esperança e o desespero tivessem sido grosseiramente misturados juntos! Vamos lá! Música